Eu achava que isso aqui era figo da índia, acabei de descobrir que não é. Então agora eu ouvi lá que chama a dama da noite, mas eu olhei a flor, é parecido, mas não abro do jeito que eles falaram. Aí se alguém tiver gentileza que conhecer essa planta, eu achava que era figo da índia. Então já descobri que não é. Então está aqui, quando ela estiver mais aberta eu faço outro vídeo, que é onde ela dá a semente dela. Muito fantástica, ela é aberta, é muito bonita. Aí a flor do maracujá, gente, tem coisa mais linda que isso. A flor do maracujá. Linda, né? E esse maracujá é fantástico, enorme esse maracujá. E aqui está a obra do meu filho. Aqui está, parece que vai chover, né? Pode ser que baba o café de tarde. Mas é isso aí. A cabeça dele foi a parte que eu mais gostei. O resto achei sem movimento, mas está aí. Lembra que eu falei que aqui dá uma boboletinha? E diz que é groselha da China, sei lá se é verdade. Mas só essa arvrinha dá essa boboletinha. Gente, é muito bonita. Gente, deve ter umas mil boboletinhas dessa aqui. Não sei se está vendo. Se está dando para ver, deixa eu ver. Não consigo enxergar. Não consigo enxergar. Que sacola. Acredito... Aqui, enxerguei. Ó, essa boboletinha, mas é linda. Mas tem muitas, muitas. E tem umas que estão até nascendo. Gente, ai, pena que não dá para mostrar a quantidade que estão nascendo. Gente, é muito linda. Que gracinha. E ó, o que é engraçado é que a lagarta dela fica pendurada como se fosse uma teia de aranha. Ai, isso não é engraçado. E aí, ó, coloquei aquele figo da Índia, que eu achava que era figo da Índia e agora descobri que não é. Coloquei num vaso de cimento que eu fiz, ó. Ela está ficando super linda, olha. Parece até de plástico. E aí, a gente achando que sabe alguma coisa, não? Olha o somzinho dos passarinhos. Gente, aqui em casa é uma benção. Eu acordo com o som das abelhas na janela do meu quarto. Mas é muita, muita abelha. E agora está com bastante flores, né? A Jade, logo, logo, vou mostrar. Ela está carregada, hein? Está fantástica a minha Jade. Daqui a pouco vai estourar. E está com uma carinha. Deixa eu ver. Olha. O som dos passarinhos e do trofão lá atrás. Ah, que bonitinho, olha. Está lá no abacate. Deve estar comendo o abacate. Porque esse ano eu vou começar a podar minhas árvores, né? Olha que bonitinho. Olha o somzinho. Não sei que passarinho que é, né? Mas estou lá. Estou esperando meus filhos chegarem para o café. E aí, caiu bastante o abacate. Nossa, olha. Estou tomando café de abacate, almoçando abacate, jantando abacate. É uma benção. Só dá abacate. Olha. E aqui minha Jade. Olha. Quero ver isso aqui estourado, gente.